A Rádio Jovem Pan, interligando o Brasil Jovem Pan, um saque O Jovem Pan, São Paulo, Brasil Vai começar o show, só eu tenho um guarda-chuva Adivinha quem vai se molhar? Quem vai se molhar é você Também pode chover que eu não volto atrás A banda show de bola, fã está demais Eu vou com a Jovem Pan Quando eu te jogar Eu vou com a Jovem Pan É show de bola no ar Seu segundo tempo do jogo Argel solta a bola, vem trabalhando Com o jogador que se arranca, Marcos Vazili Ele fez o ataque no comando O Rodrigão dominou na cara do gol Fizou o goleiro, vai ser o goleiro O gol do Santos O goleiro, o goleiro, o gol aberto O goleiro, o gol aberto, só rolou para fazer o segundo Quatro minutos, segundo tempo de jogo O Rodrigão, camisa 9, um golaço Santos, dois, Goiás, um, tá lá dentro, Marcos Vamos, gol É a festa do futebol A Luizinha, pra passar na cobrança, pode empatar no jogo Está bem no jogo, também a Luzete na expectativa A torcida faz uma pressão danada A Luizinha correu, bateu, gol Jovem Pan Gol do Goiás A Luizinha, cobrando o pênalti Pena direita, soltam a bomba O Zete foi aplicando o direito Mas ele chutou muito forte Para empatar no jogo, na Vila Milmiro 17 minutos, segundo tempo de jogo A Luizinha, cobrando o pênalti Santos, dois, Goiás, dois, Saladão Pro Zete Vamos, gol É a festa do futebol Então a distância, Assunção Andrei perto da bola também Assunção prepara a perna direita Lá vai ele, demora para fazer a cobrança Agora foi, correu, bateu, Assunção Gol do Santos Ele cobra com a maestria, Assunção 1 a 5 dele, ele tem uma categoria para cobrar falta, está marcando em todos os jogos, perna direita, meia direita, bateu, o goleiro fica só olhando, mais um gol do Santos na Vila, mais um de Assunção na sua carreira cobrando falta, 20 minutos, segundo tempo de jogo, Santos de novo na frente, Santos 3, Goiás 2, Saladão Contra o marco, é a festa do futebol, o Goiás tem branco para atacar, para uma tocada para Luísio, sobrou na cara do gol, vai marcar, tocou, vai gol, gol do Goiás Ah, Luísio, 9 é dele O primeiro do cruzamento passou pela defesa do Santos, sobrou para Luísio, colaborou a defesa, colaborou o 7 da manhã, não teve dificuldade, só 23, o segundo tempo pode empatar de novo o jogo A Luísio Santos 3, Goiás 3, Saladão, trouxe o 7 Vamos, gol! É, é a festa, festa do futebol O bola solta vai trabalhando, começou, ele ganhou na meia esquerda, tocou na frente para Luísio, para o Marabá, bateu o 7, pegou o gol, voltou para o Uxo, bateu o gol! Gol do Goiás! Araújo, 11 é dele Aos 44 e 50 Desceu a equipe do Goiás, que é o mais ouro, tocou para Luísio, a Luísio bateu, o 7 pegou, largou, Araújo veio para empurrar para o fundo do gol Goiás 4, Santos 3, Saladão, trouxe o 7 Vamos, gol! 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 É comigo, São Paulo, futebol é na vã, o maior pique do rádio, a jovem banda adora você! A jovem banda adora você! A jovem banda adora você! A rádio! A rádio! A rádio!